E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, canal O Azulejista. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma pergunta que muita gente faz pra mim no canal O Azulejista. A gente que é azulejista, que é profissional, que assenta piso todo dia, pessoal, tá vendo que a construção tá evoluindo todo dia. Todo dia tem coisa nova, todo dia tem materiais cada vez maiores. Então, pessoal, a gente tem que procurar aperfeiçoar as técnicas, procurar formas de melhorar nosso trabalho, de facilitar o nosso trabalho. Uma dessas formas de facilitar o trabalho, de auxiliar no assentamento das peças é o nivelador de piso. Mas muita gente me questiona a seguinte coisa. Franz, quem deve comprar o nivelador de piso? O profissional ou o cliente? Pessoal, quem acompanha o canal O Azulejista sabe que eu faço trabalhos com o nivelador e sem o nivelador. É o profissional que julga, pessoal, quando é necessário usar o nivelador e quando não é necessário. Eu vou mostrar pra vocês um trecho dessa obra aqui, que não foi usado no nivelador. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Viram aí? Nessa obra, eu não julguei necessário usar o nivelador. Já nessa outra obra, eu julguei necessário usar o nivelador por causa do tamanho do piso, das condições do ambiente. Eu achei necessário julgar, julguei necessário usar o nivelador. Então, pessoal, o profissional é que sabe quando ele deve usar e quando ele não deve usar. Tem duas situações para o profissional usar o nivelador. Quando ele julga necessário ou quando o cliente pede. Tem clientes que realmente chegam pra gente e falam assim, Franz, olha, eu queria que você, eu confio no seu trabalho e tal, mas eu queria que você usasse o nivelador. Pessoal, se o cliente chegar em você e exigir que ele use o nivelador, cabe a você decidir se você quer fazer o serviço com o nivelador ou se você quer dispensar a obra. Se você decidir fazer o serviço com o nivelador, você tem duas formas de adquirir o nivelador. Por sua conta ou pro cliente comprar. Só que eu, como profissional, pessoal, vou dar uma dica pra vocês. O nivelador é composto de três partes. O alicate, a cunha e o clipe, que é esse aqui, ó. Certo? Clipezinho. Como profissional, eu entendo que o alicate e a cunha é minha responsabilidade. Porque do kit de nivelador, essas duas ferramentas são as duas ferramentas que vai ter, que são ferramentas reutilizáveis. Tanto o alicate como a cunha. Já o clipe, o clipe, ele é descartado. Então, pessoal, cada obra que você vai executar, você tem que comprar uma nova quantidade de clipe. Como que você pode combinar isso com o cliente? Se o cliente exigir que você use clipe, você pode repassar essa responsabilidade pra ele. Bom, já que você está exigindo que eu use o clipe, então eu vou te passar a quantidade de clipe que eu preciso. Você vai lá e compra pra mim a quantidade de clipe que eu vou precisar. Se não for o cliente que exigiu, mas sim você, profissional, que detectou ali que aquilo vai te ajudar, que vai te auxiliar, que aquilo vai fazer você ganhar tempo e rendimento, Então, cabe a você, você, profissional, entrar num acordo com o seu cliente. Você pode sugerir pra ele, certo? Comprar os clipes e, ou, que é o que eu faço aqui em Rio Preto, no meu caso, eu já faço o orçamento levando em consideração quantos clipes eu vou usar na obra, já coloco o valor dos clipes embutido nesse valor do meu orçamento. Então, quando o cliente me contrata, ele contrata um valor fechado e, pro cliente, tanto faz se eu uso o clipe ou não. O que o cliente está pagando é o valor da minha aluna de obra. Só que eu, como profissional, já levei em consideração a quantidade de clipes que eu vou usar e já embuti esse valor no preço. Então, pessoal, é isso. Se você decidiu usar o nivelador, a responsabilidade da compra é sua. Se o cliente exigiu que você use o nivelador, a responsabilidade é do cliente. Lembrando que cunha e alicate já é responsabilidade sua porque isso é ferramenta contínua. É responsabilidade do cliente a compra do clipe, porque o clipe é reutilizado. Beleza, pessoal? Fica aí a minha opinião. Não é unânime, cada um pode ter a sua opinião. Estou passando para vocês a minha opinião, como eu trabalho aqui na minha cidade. Se você trabalha de uma forma diferente, deixa nos comentários aí embaixo. Se você usa nivelador, se você tem uma forma diferente de viabilizar a compra dele, deixa nos comentários. Se você não usa nivelador também, não tem problema. O importante é você entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Pessoal, fica aí com mais essa dica e você já sabe. No meu curso osolegista.com.br nós temos aulas sem o nivelador e com o nivelador ensinando todos os truques macetes para o uso dessa ferramenta que é muito útil no nosso dia a dia. Então, pessoal, se você quer aprender todas as minhas técnicas, é só entrar aqui no link abaixo e se inscrever. Pessoal, mais uma vez curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, formulem na tela. Vai lá, galera. Abraço. Fui! Fui!